Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Os pais tem um poder decisivo na formação da personalidade dos filhos e isso pode ir além do relacionamento pessoal, pode chegar ao estágio profissional. É comum encontrar no mercado de trabalho filhos que herdam os negócios do pai ou compartilham com ele as difíceis horas de trabalho. Olhando para o mercado como um todo, as empresas familiares dominam e movimentam a economia global. Só no Brasil, 90% das empresas privadas têm origem familiar. O alto índice também é visto em outros países como Espanha, 70% e Alemanha, 80%. Aqui em Teresina não é diferente e um exemplo em especial chama a atenção. As novas gerações estão repaginando marcas já consolidadas. Os irmãos Laysa Feitosa, Laércio Feitosa e Lázaro Feitosa são um desses exemplos. Seus pais são donos de uma fábrica de roupas em Teresina voltado para revendedoras que atua no mercado há 15 anos. Há quatro anos, os filhos resolveram mudar o conceito do negócio da família e abriram em Teresina uma loja que vende moda atual, com preço acessível, um novo conceito, chamada de Concept Store. Ninguém jamais esperava que eles viessem desenvolver trabalhos juntamente com a gente, porque é uma área que eles se formou, que para a área de moda praticamente não existe. Mas como a gente tinha dificuldade de encontrar bons administradores, e por eles terem um alto conhecimento na formação deles, a gente veio à ideia de agregar eles juntamente com a gente e dando cargos de confiança, certo? Onde o relacionamento é o melhor possível, não só no trabalho, como em casa. Muitas das vezes a gente leva até problema da empresa, na tentativa de ver em casa onde é que a gente acertou e o que é que é preciso para nós, não, o que nós erramos e o que é preciso para acertar. E assim a empresa está chegando a um certo nível, que por ter meus filhos lado a lado comigo e com a mãe, é uma coisa que está dando certo. A relação entre pais e filhos é a mais saudável possível na empresa e foi decisiva para o crescimento do negócio. O empreendimento dos jovens deu certo e atualmente conta com três lojas na cidade. Para isso as tarefas são bem divididas, cada um contribui de certa forma na área do outro quando este dá abertura. Hoje eu já gosto de uma certa liberdade para tomar algumas decisões onde eu apenas comunico a eles aquilo que eu tomei. É claro que algumas decisões mais importantes eu tenho aquele cuidado de pedir um conselho, pedir uma informação que eu não tenho ainda. e são nessas horas que eu começo a aprender. Aprender algumas coisas que eu ainda não tenho conhecimento suficiente, certo? E começo a crescer também como profissional. Lázaro, você fica com a parte mais dinâmica, digamos assim, da fábrica, né? Como é que é ter que tomar essas decisões em meio a todo esse dinamismo, em meio a todos esses funcionários e ter que compartilhar isso com os pais? Como é que fica dividido essa função de vocês? É, eu posso dizer que é até uma tarefa muito difícil hoje em dia porque são mentes completamente diferentes. É uma mente jovem com uma mente mais madura que às vezes entra em conflito e que às vezes a gente consegue ter uma solução de imediato. Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente tem uns três anos, uns quatro, que já estamos trabalhando com isso e a gente sempre tenta entrar num comum acordo, ser benéfico tanto no nosso ponto de vista como no ponto de vista deles. Hoje a empresa emprega 250 colaboradores diretos e 80 indiretos produzindo mensalmente 25 mil peças de roupas. E eles afirmam, jamais chegariam a esse resultado sem o respeito mútuo e a relação familiar. O meu pai, a palavra exata que eu tenho para definir ele é que ele é meu ídolo. Ele é aquela pessoa que eu me espelho diariamente, profissionalmente, pessoalmente. Ele é uma pessoa que tem muito carinho pelas pessoas, que me dá bem com todo mundo, que não diferencia ninguém. É uma pessoa muito humilde. Humildade é a maior característica do meu pai. Eu acho que eu não conheço, não me vê nenhuma pessoa tão humilde contra ele na minha cabeça. E esse foi o maior ensinamento que ele deixou para os filhos dele, que eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso querer ser melhor do que ninguém para poder construir coisas melhores para a nossa família. O que eu venho aprendendo nesses quatro anos com o meu pai é a questão de humildade a gente saber lidar com as pessoas, com o funcionário, que é a parte que ele cuida hoje do RH, que a gente tem a humildade de conversar, de compreender, de ouvir, a gente sempre chega num denominador comum, igual para todo mundo. Eu tenho orgulho pelos filhos que eu tenho. E isso deve ser a maior felicidade de um pai. Com certeza. É um dia que tem duas faces para mim, né? Primeiro que eu não tenho a ir até um pai, né? Mas, em compensação, eu tenho três filhos maravilhosos que vão estar perto de mim. Parabéns e feliz dia dos pais. Eu fui a uma escola para os meus filhos. Hoje eu estou sendo aluno deles. Eu fui a uma escola para os meus filhos.